Música Este Mercedes SLK tem vantagem de ter seduzido mais de 300 mil pessoas pelo mundo fora desde que foi lançado no mercado pela primeira vez em 1996. Entra em 2008 com uma nova imagem mais agressiva e adota um motor mais potente e menos boloso. Música À primeira vista este automóvel tem tudo para chamar a atenção. Prima por um design muito mais apurado e cheio de raça. A frente foi inspirada no todo poderoso SLR com formato em V ainda mais pronunciado. Também a parte de trás foi alterada. O para-choque se confere num ar mais imponente, assim como um novo formato trapeleidal das ponteiras de escape. Os vidros e os farolinhos foram escurecidos, contribuindo para um ar ainda mais misterioso. Além do facelift que se viu no exterior, também o interior foi renovando, adotando uma imagem mais desportiva com materiais de melhor qualidade. Música Um dos aspectos que mais destaca no interior é o novo volante, com um tamanho talvez um pouco exagerado. A instrumentação também foi revista, assim como alguns comandos da consola central. Além dos materiais em termos de equipamento, o SLK está mais recheado. Recorre a um novo sistema de som, navegação e telefone por Bluetooth. Para além das ligações por USB, está equipado pela primeira vez com um sistema de reconhecimento por voz língua trónica. Tal como no modelo anterior, também os bancos continuam a incorporar as cidas de ar atrás da nuca. Com tanta alteração climática, uma das vantagens deste automóvel a passar de cupê acaba em apenas 22 segundos. O sistema Vario foi completamente revisto, mas é uma pena que a capota só possa ser acionada com o automóvel completamente imobilizado. Em relação à capota, é possível acioná-la de fora do veículo com um comando próprio que existe como opção. A condução de um automóvel com tração traseira tem sempre um encanto muito particular. Mas, curiosamente, o SLK 200 revela-se bastante dócil. É uma abordagem boa à entrada e também à saída das curvas. A direção é muito comunicativa e mesmo com o ESP desligado, sempre que é necessária a sua intervenção nos casos mais extremos, atua eficazmente sem penalizar os adeptos de uma condução mais aguerrida. Um dos pontos a favor deste automóvel é que tanto se adapta a uma condução desportiva como mais tranquila. A rigidez estrutural do SLK foi aumentada, contribuindo para uma maior precisão no comportamento. A posição de condução é muito boa. Aliás, as viagens são bem confortáveis porque um dos bons argumentos deste automóvel é o excelente compromisso entre o conforto e o comportamento esportivo. Este modelo recorre ao motor de 4 cilindros sobrealimentados, agora com 184 cavalos. A versão de 2004 comercializada até aqui oferecia apenas 163 cavalos. Curiosamente, embora a potência tenha aumentado, os consumos desceram consideravelmente. Passou de um gasto médio de 8,4 litros para 7,7 litros por cada 100 km percorridos. Com binário máximo de 250 Nm disponíveis entre as 2.800 rotações por minuto e as 5.000, não tem reações explosivas, mas cumpre os primeiros 100 km por hora em 7,6 segundos. Quanto às emissões de CO2, que irão 27 grama para 182 grama por quilómetro. São precisos quase 60 mil euros para adquirir um exemplar como este. Apesar da melhoria ao nível do motor, quer da potência, quer das emissões, continua a ser uma proposta bastante penalizada pela fiscalidade portuguesa. Só de impostos são quase 16 mil euros.